Na historinha de hoje, descobri que o noivo da minha irmã é um vampiro, em Avatar Lorde, minha nossa, e agora tem um vampiro a solta pela cidade, protejam-se, agora todo cuidado é pouco, e para saber aonde ele está, assista esse vídeo até o fim, e não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho, agora vamos para a historinha, ela está emocionante, e vocês não podem perder, meninas, ai meu Deus do céu, filhinhas, e cadê o seu noivo filha, eu quero conhecê-lo, meu Deus mamãe, meu Deus mamãe, Ai, o que é isso, meus amores, filha, não quero você comendo batata frita, engorda, Eu não bato engorda, né mamãe, mamãe, pelo amor de Deus, para com isso, Mamãe, por favor, se comporta, é a primeira vez que a senhora vai conhecer o Eric, e eu quero que seja tudo perfeito, Tudo será perfeito, filhinha, eu sou a melhor mãe do mundo, vocês não podem negar, cadê ele, hein, Eric gostei do nome, né, filhinha, tem alguém tocando a campainha, ai meu Deus, Oi, senhora, tá bom, eu vou lá, oi, meu Deus, que moço pálido, olá senhora, muito prazer, eu sou o Eric, eu sou o namoradinho da minha pérola, mamãe, calma filha, tô querendo conhecer o rapaz, mamãe, deixa ele entrar, Fica à vontade, queridinho, a casa chova, as minhas princesas e pedras preciosas estão lá na coxinha, ok, senhora, com licença, tá, eu não quero, você não me está atrapalhando, venha, queridinho, com a sua chagrinha, ai, filha, queridinho, você pode se retirar da minha poltrona, quem é, filhinha, Ai, eu falei que a minha mãe, ela é um pouco exagerada, que é isso, é um prazer estar aqui, queridinho, por que você não quis vir de manhã, só quis vir à noite, precisa pegar um solzinho, mamãe, mamãe, meu Deus do céu, que vergonha se pudesse a minha escondinha debaixo da mesa, eu, se o senhor tiver a última, a senhora vai lá pra, lá pra, chuchuchuchinha, O que você gosta de comer, filha, dá licença, deixa a mamãe falar, o que você gosta de comer, queridinho, genrinho fofo e pálido, meu Deus do céu, mãe, que eu falei pra senhora, Ai, filha, você tem que conhecer as minhas outras três filhas, a senhora tem seis filhas, não, ai, gatinha, não vai, ai, vai sim, elas são tão lindas, estão lá em cima, no quartinho delas, mamãe, fica nessa, oh, filha, a mamãe fica triste, fica, 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 Mãinha, não faz isso com a mamãe também, né, mas eu estava ficando, ninha, 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 é, você sabe como ela é, e o Eric entende, ah, claro, claro, a minha mãe é do mesmo jeito. Ah, então eu vou ser amiga da sua mãe, não, isso ainda não dá, mamãe, é, ai, meu Deus do céu, ele vai ficar querendo falar, filha, filha, prepara, por causa da Gia, a gente pode subir lá pra cima, porque eu tô com muita vergonha, meninas, parem, é, Eric, o que você quer comer? Eu não tô com fome Ai, para e come Isso, queridinho Você não pode vir pro meu jantar E não comer nada Não tô envergonhando Filhinha, fofa Vai dormir, maninha É o melhor que a gente faz A gente não ficou ouvindo esse show de horrores Suas irmãs são muito fofas Ah, estão sim Muito sapecas também Você tem que ver Elas só faltam derrubar a casa Ai, são as nenenzinhas da mamãe É, sua mãe é muito feliz, né? Ai, sou sim, genrinho Você tá muito pálido Eu preparei um franquinho com molho de alho Ah, não, 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 não Você é anêmico, querido Mamãe Ai, meu Deus Ai, eu tô doendo subir pra cima Deixa eu me dar Venham ver as minhas filhinhas Ai, eu vou também Ai, eu vou também Meu Deus do céu Ai, eu sabia que isso ia acontecer Ai, esse é ele Ah, maninha A mamãe se superou dessa vez Ela passou de todos os remites Maninha, só falta quebrir nossa cabeça essa cama de ouro Você sabe como é a mamãe Ela gosta de tudo de ouro Porque ela quer mostrar que tem sopa Você tem condições de ficar doente pra ajudar A boca dela é alta sociedade Ah, não Eu não acredito que ela compre sopa pequena pra gente Não Mamãe, eu não acredito Será que ela pensa que a gente é miudinha assim ainda? Ai, agora a gente vai ter que comprar roupa depois Ai, queridinha Cadê as filhinhas da mamãe? Fofas da mamãe Sabe o que a mamãe fez? O que? Olha lá no nosso guarda-roupa Ai, meu Deus Mas essas roupas não são pequenas pra vocês? Minúsculas A gente não cabe nessas roupas E a mamãe disse que ia renovar nosso guarda-roupa E ela renova trazendo um bocado de roupa pequena Ai, vocês sabem que a mamãe é desligada Parece que ela vive em outro mundo Amanhã eu vou com vocês na loja de roupas E tudo bem Podem pegar as minhas Eu deixo Até porque você tem um monte de repetida Essa aí parece que você usou os clientes de maçã do que é repetida Pior que é verdade Tá, peguem lá Gatinha, gatinha Vê como a mamãe é fofa Não estranha ele, filha Ele é amigo Querido, não liga Ele é assim mesmo Aliás, as três Meu Deus do céu Coitado desse rapaz Hoje tá frio Você só vai aguentar nele Ai, meu Deus É Isso mesmo Ele vai ser o cunhadinho de vocês, crianças Meu Deus Mamãe Oi, minha princesa O que você quer, meu amor? Nada Eu só tô pedindo pra ser apaqueta Mamãe Mamãe sempre se comporta Meu Deus do céu A mamãe parece que não escutou nada do que eu falei pra ela ontem Eu pedi mamãe Para de ficar falando Falando muito com os gatos Enfim Deixa as coisas acontecerem naturalmente Mas ela não deixa Ai, ai A mamãe sempre foi assim Uma tem massa Vou usar uma luva Porque tá frio Ah, eu acho que aqui dentro dessa Dessa Como é o nome desse negócio? Tem roupa Ou é aqui Ou é aqui Tem roupa de pé Meu Deus De bebê Eu quero um seu guarda-roupa aí No meu? Sim Ai, deve ter sido a mamãe Ela disse que ia organizar algumas coisas por aqui Enquanto eu tava no trabalho Então, gente Por que você não perde logo a mão da... Ai, minha filha Olha as minhas quatro filhas juntas É Eu não sou muito fã de gatos Ah, para com isso Se você não gosta de gatos Eu não te aceito na família São minhas filhas Mamãe, pelo amor de Deus Não me mata de vergonha É brincadeira dela Não, não, não Ninguém mexe com as minhas filhinhas Mamãe, já sei É bom te botar esses gatos para a adoção Não É só Só Não Ninguém mexe nas minhas filhas Não, né Nenê Não fica assim Não, não Não fica com raiva da mamãe Foi a sua irmã Essa faladeira Meu amor de Deus, mamãe Você não tá percebendo o que eu estou se sentindo Estou se sentindo amadas pela mamãe Fala mamãe Mamãe Meu Deus do céu É um mamãe É, Eric Desculpa, tá O que é isso? Eu tô achando a sua mãe bem divertida E eu tô achando a minha Ele gosta de mim Ele gosta da sogrinha dele É Eu queria aproveitar esse momento Pra fazer um pedido Hum, pedido Ai meu Deus do céu Pode falar, Jinguinho Você quer o quê? Fala, querido Mamãe, pelo amor de Deus Para com isso, mamãe Jinguinho, pede Vai, o que você quer pedir, querido Vem aqui perto da mamãe Ai, seis Eu quero as seis comigo Que eu vou tirar uma foto Ela quer dormir, mamãe Mamãe Ai meu Deus, desculpa, Eric O que é isso? Eu tô tranquila Deixa eu pegar meu diário Eu posso pedir? Pede, Zinguinho Fala Mamãe, meu diário Nem computador Deve estar aqui Tá, filhinha Ai meu Deus Ela é tão abusadinha Mas a mamãe ama Ai, cadê os pedidos? Ai, deixa eu pegar aqui a câmera Mãe Eu quero bater a foto e filmar Ai, esse momento é especial, filha É, eu vou pedir, tá? Pede, querido Vem, filha Pra perto da mamãe Às seis Deixa Ah, mamãe Não dá pra dormir É, mamãe Elas estão cansadas Ah, as minhas bebês não estão Ah, elas estão dormindo Tudo bem, mamãe não vai acordar elas Tô triste Ai, meu Deus Minha mãe É Pérola Eu te amei Desde o primeiro dia que eu te vi Você aceita casar comigo? Sério? Sim Você aceita? Meu Deus do céu Cadê a câmera? Câmera Eu quero tirar uma foto Filha do meu genrinho Com a minha filhinha E sim, ela aceita Mamãe Mãinha Eu Meu Deus Quase que não sai Mas esconde mesmo Senão a mamãe vai ficar tirando um milhão de fotos E aí já deu Não pode ser tímido Exatamente Eu acho que ele é Tá, querida Fala, filhinha Sim Eu aceito Eu tô muito feliz Eu vou mandar comprar fogos pra estourar lá fora Ai, meu genrinho Nós somos muito ricos Temos que viver Mamãe, chega Maninha Maninha, deixa a mamãe Se você parece que você nem conhece o jeito dela Ela sempre conhece a mamãe Não, eu não conheço ela Gente, eu não conheço ela Viu? Não é minha mãe Meninas, parem com isso Eu não tô envergonhado Tô um pouco nervoso ainda Mas olha Eu quero agradecer De verdade Ahm É isso O nosso casamento pode ser à noite Que tal? À noite? Mas eu sempre tive o sonho de casar de manhã Ai, meu Deus A minha bebê que casar de manhã Você não pode mudar Não, mamãe Deixa ele escolher, né? É, mamãe Até porque Eles é que são os noivos A senhora não pode se meter nessa questão E eu que é verdade Eu gostaria de fazer toda a organização do casamento Não, mamãe Não, a senhora vai colocar tudo rosa Vai colocar tudo Não, mas adianta reclamar Ah, filha Eu vou fazer E reclamar o que? Eles são danos É, senhora Não é querendo ser chato Jamais A senhora é muito legal Mas é porque O casamento Vai ser algo mais simples Sem festa Sem muita coisa Jamais As minhas filhas As seis Irão casar E irão casar Corretamente Eu não sei se você sabe Mas as minhas bebejinhas É que elas logo, logo Irão casar Estou só esperando Algum gatinho Aparecer E pedir elas Em casamento Vai ser uma festa Então a minha princesa Pérola Que é a mais velha Das irmãs Das seis irmãs Ela escolhe Uma festa De luxo Ela é a escolha Se ela quiser Simples, deixa Se ela quiser Esmalha Futurosa Lindinha Ela escolhe Obrigada, maninha Mamãe A gente quer algo Mais simples É Que chamar de simples E Mary Não combina Na mesma frase Marria Mary Esse meu nome é Corria Absurdo Mocinho Ou você aceita Fazer uma festa Com as minhas Com a minha filha Ou vocês vão casa Ou a senhora Para agora Ou a maninha Vai embora de casa Mamãe Mamãe Parte Ele 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 É, tudo bem Já que a gente Vai ficar com uma festa Mais luxuosa Sim, pode ser a noite Tá, obrigado Agora eu vou pra casa E te espero notar Quer dizer No dia do casamento Tchau, meninas E tchau, senhora Você me chamou de Senhora Mamãe Eu sou de estar na terra Eu não sou Senhora Parece que eu ainda Tenho 15 anos Só se for do além, né Só se for do além Só se for do além Na terra, mamãe Nunca fui calma Melhorada Maninha Ai, mamãe Para A senhora é uma graça É, tchau Obrigada, Eric Pela noite de hoje Foi incrível Eu que agradeço Gostei muito de vocês Viu, ele gostou de mim Olha, mamãe Tchau Eu não tenho gostaria Reagor, arrogante Ai, eu não sou arrogante Eu sou só linda E muito bonitinha Essa minha sogra É uma graça Filhinho Por que você está tão feliz? Deixa eu pegar um xangue É, mamãe Eu não sei se a senhora Está sabendo Mas Eu Eu vou me casar O quê? Eu não estava sabendo Eu fa... Pera Eu tenho um ouvido Muito bom Tem alguém aqui Vampirelda Achei você Ai, meu Deus O que você está fazendo, filha? Daqui a pouco vai acabar E a gente vai ter que procurar mais Nos hospitais Maninha, calma Então, mamãe Maninha Ai, essa fase Essa fase é a mais difícil Ela é muito pequena E sente fome toda hora Eu quero fome Não é quero sangue, não, maninha É que é lixão Não, agora não Você já comeu demais Tem aqui ainda, não? Deixa eu tomar até um pouquinho Ah, maninha Oi, mamãe Filha, deixa pro seu irmão Mas enfim Vamos ao que inter... Mãe, mãe Filho Que história é essa de casamento? Deixa eu encontrar lá meu poder Mamãe, eu vou me casar Mas a minha noiva Ela é humana Ai, meu Deus Não Não, humana não Puxa Puxa Filha Filha Volta pra cá Você não pode ir pra fora Sol e vampiros não combinam Ai, folha Não, filha Vampirelda Venha pra cá, meu amor Ah, eu vou ficar invisível Não, não vai ficar invisível Para com isso É tão invisível Ai, meu Deus Meu filho Deixa eu falar com seu irmão Meu filho Deixa eu falar com sua menina Não, eu tô falando com sua menina Ai, meu Deus Uma pirelda Vai pro seu quarto Vai assistir o filme do... O filme que você gosta de assistir De vampiros Sei lá qual é Mas é de humanos Ah, os super monstros Ai, não sei Você gosta desse desenho Ai, enfim, meu filho Você não pode se casar com a humana Você não pode Ai, ai Ô, mamãe Filha, por favor É sério Eu preciso conversar sério Com seu irmão Porque parece que ele Tá ficando maluco Deve ser esses 500 anos De existência que ele tem Mas é porque ele tem mil anos Mamãe A senhora tem 500 milhões de anos E eu tenho... Ô, mamãe Eu me apaixonei por ela Em todos esses anos de vida Eu nunca amei ninguém Como eu amo ela Por favor Olha, eu vou continuar Bebendo sangue dos hospitais Eu não vou fazer nenhum mal a ela Eu tenho que ir pra ver esse barulho Nós somos vampiros, meu filho A gente tem que ter cuidado Eu não quero que você se case Saiba que eu não irei no seu casamento Que é isso, mamãe? Por favor Eu prometo que eu não vou fazer mal Nenhuma a ela A gente já vive em sociedade Há tantos anos E nunca aconteceu nenhum problema Eu sei disso Mas você sabe o que aconteceu Com o seu pai Na verdade, padrasto Ele não era um vampiro Eu sabia que você ainda estava aí Vampirelda Filha O seu padrasto, meu filho Ele era humano Acabei não conseguindo controlar Os meus impulsos E o transformei em vampiro Mas isso não vai acontecer, mamãe E qual é o problema dela virar vampira? O problema, meu filho É que nesse processo Ela pode acabar morrendo É muito perigoso O que aconteceu com o padrasto Com o seu padrasto Foi um milagre Ele não ter morrido Mesmo assim A gente não pode arriscar A vida de mais ninguém Fora que toda vez Que a gente faz isso Os reis dos vampiros Vêm aqui E ameaçam a gente E ameaçam a eles Ah, mamãe Por favor Me deixa ser feliz Pelo menos uma vez Nessa vida Não sei, meu filho Eu não sei o que dizer Preciso tomar uma atitude Pessoal de casa Vocês acham que o meu filho Deve se casar com a humana? Comentem aí Deem a opinião de vocês 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 Deem a opinião de vocês